Música Olha, eu quero dar uma noite a todo o povo porto novense e especialmente toda a micro e macro região também da nossa região, o Porto Novo, que tem uma representação bom finense através de nossa liderança, o caso brasileiro, que é o grande prefeito também do Porto de Bonfim e dizer que eu estou feliz de estar aqui hoje morando em 2019, já agora junto com o Delândio, o Caderno Maia, o Wagner Lopes e os demais parceiros que estão aqui com a gente dizer que o Porto Novo tem uma história, essa história começou por aqui com o Delândio, com o Vaguinho e mais outras pessoas, com muito mais gente que não é nada estranhar o Delândio estar com a gente aqui porque o Delândio tem um convívio com o povo, um convívio com o Ponto Novo estamos juntos para fazer de volta mais ainda o Progresso Ponto Novo então o Vaguinho já falou, o Delândio não falou, vai falar agora dizer que na verdade a gente está aqui, não é nada de politicagem e foi reconhecimento do trabalho do Ponto Novo então, Progresso, eu quero que você, Delândio, dê uma palavra também aqui na Web Interestiva essa importante comunicação de nossa região, que é a Web Interestiva que, no lado, hoje tem o prazer, consciência, está dirigindo isso aqui, muito importante uma palavra aí da Aranha, Guerreiro Maia o que eu tenho a dizer é em relação à administração de Tiago Venâncio você vê o trabalho, então tem que ter um curvo da nossa administração o pessoal quer o trabalho, e depois do trabalho vem a conquista política e nisso é que eu estou é pelo trabalho, é pela adesão ao grupo de Beto Venâncio, Tiago Venâncio é onde eu também fiz parte desde 92, 93 quer dizer, até agora então, eu só tenho que parabenizar a administração Ponto Novo ganhando, todo mundo sai ganhando também eu vou te falar novamente o seguinte se você permitir, é o seguinte, o Delândio, o Guaguinho como ele falou agora pouco, que é adesão eles estão mostrando o direito deles e gostaram da dignidade que eles têm eles são caras que têm a cabeça no lugar Ponto Novo está indo na frente o seu avô Altamira Maia começou essa história em Ponto Novo Nelson Maia, que é uma grande liderança em Ponto Novo você foi um grande vereador e presidente da Câmara em Ponto Novo, que tem uma história também aqui você é reconhecedor e sabe que Ponto Novo está avançando não poderia ficar de fora de neve, ninguém que conhece o TV de cada um cidadão fica de fora do Congresso então Ponto Novo está avançando, então vamos avançar muito mais Júlio para todo mundo, quem quiser, estamos a ponto da pena para todo mundo Ponto Novo não pode parar, é o outro problema Deto Interlande para finalizar uma mensagem de 2019 para os Ponto Novenses e internautas que nos acompanham eu quero desejar 2019, cheio de repleto amor a todos os Ponto Novenses, baianos e brasileiros tudo de bom para todo mundo com paz e alegria a todo o povo Ponto Novenses eu quero dizer que 2019 feliz para todos nós com expectativa que estamos hoje aqui aqui a gente tem um novo governo do Brasil estamos acreditando que nós vamos trazer uma nova história para o Brasil a Bahia e Ponto Novo um abraço para todos vocês que estão neste momento nos prestigiando na praça pública e também em suas casas, ouvindo a gente e vamos ouvir a parte da manhã vamos ouvir essa importante comunicação que é a web interativa